Obrigado pelo upgrade no computador, vai me ajudar muito na escola. É, não dá pra progredir nesse mundo sem as ferramentas adequadas. E eu quero ver uma melhora significativa nas suas notas, ouviu bem, mocinho? Claro. Beleza. E aí, pai? E aí, filho? Peraí, eu pensei que tivesse saído pra comprar toalhas. Eu fui. Quando a Sony começou a fabricar toalhas? Tava tendo uma liquidação na Computer City. Eu fiz um upgrade no computador do Júnior e com direito a acesso à internet. Ah, que maravilha. Agora ele vai ter pornografia à disposição. Ele não vai usar a internet pra isso. Como você sabe? Porque ele me disse. É. Assim como ele disse que daria comida ao seu peixinho. Ele alimentou o peixe. Ele alimentou o gato. Oh, ele tem uma ansiedade para o conhecimento. E ele tem uma ansiedade para os gatos. Você está trivializando isso, Michael. A internet é a superfície de informação. Sim, Jay. E você sabe o que está no lado de cada carreira? O que? Prostitutas. Mas isso é ridículo. Michael, a internet é feita em uma biblioteca mundial. Não, é a biblioteca pela qual você passa para chegar ao bordel. Jay, já chega. Eu quero que você devolva tudo. Eu já sei qual é o problema. Qual? Você não sabe nada de computadores e quer que todos sejam iguais a você. Não é verdade. O que é isso? Eu comprei um computador para o seu escritório. E cadê? Ainda está na caixa. É um ótimo descanso para os pés. Fim da discussão. Não, Michael. Isso aqui não é uma ditadura. Escuta, a internet é ótima para todo mundo. O Ked pode usar, eu posso usar, até você pode usar. Já não combinamos que antes das compras significantes temos que ao menos conversar especialmente no que se refere às crianças. Viu? Mais uma vez eu vou ter que bancar o malvado e levar tudo de volta. Não vai ter que bancar o malvado porque você não vai levar nada. Eu vou sim. Ah, você não vai não. Eu já disse que vou levar. Ah, eu vou ligar para o psiquiatra. Tá, tá. Ele pode ficar. Ele pode ficar. Jay, desliga isso. Não, você já tomou sua decisão. Espera aí. O que você está fazendo? Eu estou ligando para o Dr. Buxi. É para ele que eu estou ligando. Eu estava brincando. Era brincadeirinha. Olha só, olha só. Eu vou pegar. Eu vou levar de volta. Tarde demais. Oi. É. Aqui é a Jay Caller. Eu gostaria de marcar uma consulta de emergência para mim e meu marido. Emergência? Qual é? Eu sou o O.J. Simpson. Que emergência é essa, mulher? Sei. Sete da manhã está bom para você? Aham. Ah, ele achou ótimo. Tá. Tudo bem. Estaremos aí. Aham. E reserva vaga para dois carros. Obrigada. O que traz vocês aqui hoje? Este homem nunca ouve nada. Toda vez que eu... Ei, ei, ei. Calma. Jay. Por que não fala primeiro? Tá bom. Espera, espera. Espera, por que a Jay vai falar primeiro se sou eu quem paga as sessões? Ok, Michael. Já que é tão importante para você, fale primeiro. Não. Eu quero ouvir o que ela tem a dizer. O senhor está percebendo qual é o problema? Ele tenta controlar tudo. Obsessão por controle. Já percebi. Não, não, não. O problema não é esse, não. O problema é que essa mulher não faz nada do que eu peço para ela fazer. Eu pedi para ela devolver uma mercadoria e ela disse não. O senhor ouviu isso? O senhor ouviu isso? Sim, ouvi. Olha, sou uma mulher adulta. Meu marido quer me dizer o que eu tenho que fazer. Isso deveria ser uma parceria de igualdade. Igualdade? Igualdade. Que igualdade é essa? No seu aniversário eu lhe dou diamantes e no meu você me dá a sua foto. É igualdade sim, Michael, porque fui eu que coloquei aquelas três crianças lindas no mundo. Eu passei por tudo aquilo, Michael. Ah, lá, vem você com essa história de novo. Tudo bem. Sempre use esse argumento. Toda vez que a coisa fica feia, você usa a placenta. Joga em cima da mesa. Quer saber? Você nunca fala sobre a minha participação nessa história aí. Uh, três longos minutos? Foram os meus melhores três minutos. Sem contar com os seis das preliminares. Nós nunca falamos sobre isso. Eu nunca jogo isso na sua cara. Eu estou sentindo muita hostilidade de ambas as partes. Michael, diga-me, por que acha que tem que decidir tudo? É simples. Eu sou o mais qualificado para tomar as decisões mais importantes da casa. Por quê? É, por que acha isso? Porque os homens são criaturas lógicas. Nós somos assim, cara. Só porque tem as orelhas pontudas, isso não significa que seja mais lógico, doutor Spock. Mas, não há nada errado em um homem expressar seus sentimentos. Eu mesmo posso rir de um cachorrinho, chorar em um filme triste e apreciar o cheirinho de um lindo bebê. Viu só? Isso porque é uma mulher. E as mulheres são muito mais emotivas. E não há nada de errado com isso. Porque é isso que lhes dá força para terem filhos. Mas, Deus sabe, como passar uma bola de boliche pela caçapa de sinuca machuca. Mas, veja, as mulheres, com tanta emoção, elas nem sentem dor. Ah, nós sentimos dor sim. Logo você vai sentir tão bem. Ah, viu? Isso foi uma resposta passional. Passional, passional, passional. E isso impede você de tomar uma decisão adequada. Eu sei que isso pode até ser muito lógico. Acontece que isso nem sempre leva à decisão mais adequada, Michael. Não é assim que faz? Olha, conversamos sobre várias coisas interessantes. E é isso que eu quero que façam. Quero que vão para casa e discutam sobre o que é um casamento verdadeiramente igualitário. É que ninguém está no controle? Não. Os dois estão, mas igualmente. E todas as decisões são tomadas juntas. Isso foi a coisa mais idiota que eu já ouvi. E eu ainda tenho que pagar por isso, não é? O que você quer? Nada, meu irmão favorito. Será que pode fazer nada fora do meu quarto, minha irmã menos favorita? Ai, deixa de ser mal. O que você quer? Fala rápido. Sabe aquele cara que você anda com ele, o John, do time de basquete? Eu acho que é John, sim. Mais rápido. Ele tem namorada? Eu não sei. Por quê? Gostou dele? Pode ser. Mais ou menos. Do que gostou nele? Não sei. É alguma coisa no jeito como ele para, mas com chiclete. É um negócio que ele faz com o cabelo. Como ele penteia. É. Você acha que ele gosta de mim? Eu não sei. Vamos perguntar. Ô, John, você gosta da minha irmã? O que você está fazendo? Está vendo isso? É uma webcam. Manda imagens do meu quarto 24 horas por dia para o JuniorKyle.com. Fala sério. É, todos os meus amigos recebem, inclusive o John. Olha, ele está te dando tchau. Ai, eu te odeio. Não é com você não, John. Esqueceu de fechar a porta, Michael? Eu abri, parceira. Você fecha. Não vai pegar o restante das bolsas? Você disse igualdade na relação. Eu já peguei as minhas duas. Olha, você só trouxe o algodão, o papel higiênico e as batatas fritas. É, eu achei que a minha parceira daria conta dos três perus e das seis garrafas de água. Qual é, parceira? Vamos embora, vamos embora. Eu vou pegar quando eu achar que eu devo. E aí, garotas? Oi. Eu acho que eu vou ver um pouco de TV. Não acho que seja uma manifestação agressiva inconsciente. Você acha, Cad? Espero que não. Eu vou perguntar à minha parceira. Vê o que ela acha. Eu vou perguntar a opinião dela antes de tomar a importante decisão de ver o Sport Center. Hein, Clara? Não sei. Isso é que é uma garota. Eu adoro pessoas que dizem eu não sei quando elas não sabem alguma coisa. Parceira. E aí, meninas, o que preferem para o jantar, frango ou costeleta? Papai não gosta de costeleta. Vai ser costeleta. Você e papai estão brigando? Não, minha filha, não estamos brigando. Ah, qual é, mãe? Todo mundo sabe que estão se pegando. Não estamos brigando. Nós estamos bem. Tá bom. Então por que você não vai até lá e deixa o papai te dar um beijo? Eu vou dar uma coisa para ele beijar. Agora quero a igualdade. Do que você está falando? Da dificuldade de conviver com uma mulher. A outra opção é viver com um homem. Nesse momento, até que é uma boa. Estava brincando. Não, pensa no assunto. Os homens sabem se relacionar com outros homens. Olha o Jack Chan e aquele tal de Chris Tucker. Eles se atracam um com o outro e ninguém vai para a terapia depois. Esse cara me bateu. É como viver com um gorila. Ele me bate aqui, ele me bate ali. Eu tenho que comer comida chinesa. Esse tal de mugugaipão. Essas coisas. Você está entendendo, meu camarada? Está me dizendo que quer que eu case com um cara que me bata? Só se amá-lo de verdade. Olha, eu estou brincando. Eu estou dizendo que somente se dois homens se casassem, seria um relacionamento realmente igualitário. Seria quase perfeito. Exceto pela lua de mel. Como seria? Alguém ia se dar mal. É por isso que eu nunca vou entrar nesse time. Que bom que a gente teve essa conversa, filho. Pai, deixa eu lhe dar o melhor conselho que já ouviu. Claro, filho. Eu não sei o que houve entre você e a mamãe, mas seja o que for, resolva. Não sei o que você tem. Esqueceu uma coisa. Coloca cinco pratas no meu cinto e eu faço um strip pra você. Eu estou rindo, mas eu ainda não te perdoei. Ainda estou morrendo de raiva. Não fique. Olha, eu pensei sobre nós esta manhã. Eu tentei me imaginar sendo você. E? Foi bom. Gastei uns quinze minutos no banho, brincando com os meus peitos. Ah, meu amor. Odeio quando a gente briga. Olha, eu não chamaria o que tivemos de uma briga. Foi só uma discussão exaltada. Ah, é? Ah, porque se tivesse sido uma briga séria, teríamos que fazer uma coisa bem especial pra fazer as pazes. Ah, foi uma briga mesmo. Foi uma briga horrorosa, terrível. E se foi muito, muito, muito terrível, temos que reparar os danos imediatamente. Quer dizer, aqui é? Uhum. E agora? Nossa, eu me sinto tão obsceno. É. Não é ótimo? Talvez seja o quarto. É. Espera, espera aí. A gente tem que usar proteção. O quê? Coloca isso. É. Oh, maravilha. E aí? Oi. Vocês estão estranhos. Aham. Isso aí. Olha, eu vou subir. Tem alguma coisa errada com o meu computador. Eu chequei meu website na escola e dizia que havia 16 mil visitas. Como é que pode? Você foi incrível. Não, você que foi. Foi você que inventou as brincadeiras. Há muito tempo você não dançava pelado pra mim. Quer ver de novo? Eu vou fazer o helicóptero. Para. Júlio! O que foi? Meus olhos, meus olhos. O que que houve com seus olhos? Não, por favor, tá pros meus olhos. Ô, Júlio. Tem uns amigos seus lá fora. Ah, estão acenando. Oi, oi, meninos. Estão jogando beijos. Olha que gracinha. Sai, 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 sai daí. Qual o problema, hein, garoto? Eu não posso dizer. Você não se machucou nada, não é? Não, eu tô bem. Fisicamente. Não, não pode ser nada tão grave. Não, é pior. Olha, Jay, eu acho que é um problema de homem. Deixa que eu cuide disso. Tá bom, tudo bem, eu tô na cozinha. Júlio. Fala comigo, fala com o papai, vai. Fala. Pê, fala, fala, fala. Eu não vou ficar chocado, fala logo. Eu não consigo dizer, pai. É melhor você ver. Tá bom, que palhaçada é essa? Olha pro computador, pai. Tá vendo? Foi exatamente o que eu disse. Você tá na internet vendo pornografia. Não é pornografia. Eu sei o que é pornografia. Isso aqui é pornografia. Olha só isso. O cara é o maior amador. Ele tá tentando roubar um dos meus truques. Olha só como ele acabou rápido. Informação, supervia uma ova. Peraí. Eu conheço esse traseiro. O que foi? Ele se machucou? Não, ele está bem, mas eu acho que você precisa sentar. Ai, não, é grave assim? Bom, depende do ângulo em que se olha. Michael, me explica o que está acontecendo nesta casa. Não é só nesta casa, Jay. É em várias outras casas. Dá pra explicar? Tá. Sabe aquelas coisas do computador que eu queria que você devolvesse? Michael, não começa. Não começa. Nós já fizemos as pazes. Eu sei. Agora todo mundo sabe que fizemos as pazes. Eu não entendi. Jay, uma das coisas que você comprou pro computador foi uma câmera. E daí? É pra educação dele. Eu sei. Você acabou educando várias pessoas. Aquela câmera fica ligada 24 horas por dia e transmite imagens para todo mundo. Michael, eu ainda não estou conseguindo entender o que foi que aconteceu naquele quarto nas últimas 24 horas que foi tão terrível. Parabéns, pai. Você e mamãe são famosos agora. Eu nunca mais vou sair de casa. Olha, Júnior, não é assim tão mal. A sua mãe e eu somos dois adultos casados que são muito apaixonados um pelo outro. Você tem idade bastante pra saber o que pessoas casadas fazem. Eu entendo isso intelectualmente. Mas o negócio é que vocês fizeram isso três vezes. Com certeza eu não queria ter visto. É horrível. Não, é embaraçoso. Só isso. Não é só isso. Eu nunca mais vou conseguir dormir na minha cama. Por que não? Eu não quero dormir onde você e a mamãe transaram. Então é melhor sair do sofá. E desce a cadeira. E as escadas. Não toque no corrimão. E aí, gostosa? Não me provoca, Michael. Filha, vocês já acabaram de brincar? Não, só vou fazer cocô. Não, vai lá. E aí, rapaz, o que que tá vendo? Oi, senhor Caio. Senhora Caio. Meu irmão disse que a senhora é muito linda. Oh. Ah, é? Gentil. Devon, isso foi tão gentil. E a senhora é. Oh, Devon. Que galanteador. Mas a senhora joga futebol? Não, por quê? Meu irmão disse que a senhora usa o capacete. Eu vou jogar o moleque por cima da seca e volto já. Espera a Cad aqui, ela já vem, tá? Eu nunca pensei que eu fosse sentir vergonha de mim mesma, Michael. O que sente vergonha? De fazer amor com o seu marido viril? Qual é, Michael? Nesse exato momento, eu estou no ciberespaço completamente nua. Ah, mas ninguém vai te reconhecer, estava de capacete. Você tinha razão, você tinha razão, Michael. Eu não devia ter comprado aquelas coisas, eu vou devolver tudo aquilo. Viu? Mais uma vez, você está decidindo as coisas sem me consultar. Eu tô concordando com você. É, mas eu discordo disso. Temos que ficar com as coisas. Ah, você conseguiu. Estou completamente louca. Não, Jay, eu andei pensando. Olha, o Júnior recebeu mais de 16 mil visitas em um dia só. Nunca tinha me dado conta de como a internet é incrível. Isso pode ser ótimo para os meus negócios. Imagine se tivesse o meu logotipo naquele capacete. Eu vou devolver aquilo. Você tá louco. Anda, sai da minha frente. Jay, eu só tô dizendo que você tem razão. Você tem razão. A internet é demais. Quer dizer, eu tenho que estar nela. Você tem que estar nela. As crianças também. Todo mundo. Eu visualizei todos esses computadores interligados como se fossem uma grande rede mundial. Uau! É! Me pensou nisso sozinho? O que você acha? É genial! Você não vai ligar pra ninguém? Liga pro Algor, Michael. Acha mesmo? Eu posso encontrá-lo na web. Michael, e a pornografia? A gente pode fazer de novo. Mas na próxima eu uso o capacete. Você sabe do que eu estou falando. Num minuto tá todo irritado por isso e no outro não importa mais? Não, olha. Eu encontrei a solução, Jay. Eu estava navegando na net. É como as crianças dizem. É navegando na net. E descobri que a gente pode bloquear o acesso à pornografia. Não há porquê não termos internet. Vem noção do que está acontecendo aqui. Nós acabamos de trocar de posição. É a segunda vez na semana, querida. Parceira. Ei, querido. Tá fazendo o quê? Ai, amor. Eu tô checando os meus e-mails. Só recebemos 214 hoje. Admiradores internacionais? E esse aqui é pra você. É de uma mulher lá da Suécia, Lê. Querida, chocolate quente. Sairei da prisão em três meses. Gostaria dela ensinar umas coisinhas. Ai, gente. Boas notícias. Não somos mais o assunto da escola. Sério mesmo? Quem tomou o nosso lugar? O diretor foi pego com a mãe de Lone O'Brien. E é mole? Uh. Peraí. Essa aí não é a diretora? Isso aí. Bom, querida. Parece que os nossos 15 minutos de fama chegaram ao fim. Parabéns. Valeu. Ô, Júlio. Cadê você? Tá na hora do jantar. Já desci, pai. Cadê a sua irmã? Tá na casa de uma amiga. Beleza. Essa aí é pra todos os meus fãs na internet. Ó. Vai, ó. A transportadora do senhor cai. É de quem mesmo? É de quem mesmo? Vamos ver a webcam do meu irmão. Aposto que ele tá fazendo uma coisa ridícula. E essa é pra você na Suécia. Eu nunca tinha me dado conta do potencial da internet. Isso pode ser ótimo pros meus negócios. Imagina o logotipo da minha empresa. Bem... Eu vou prosseguir. Se inscreva no canal.